agachado, coloca um pé no vaso ou sentada, né? Então, vai de cada um. Então, aqui, o absorvente, ele vai ficar nessa parte da vagina que fica a cordinha pra fora, pra que depois você retire. Gente, esses absorventes, né? Causa mau cheiro, então, ele deve ser trocado várias vezes ao dia, quando houver necessidade, tá? O absorvente, você não vai deixar ele o dia inteiro, não. Esse aqui, né, o absorvente interno, ele encharca, dependendo do fluxo que a mulher tem, na hora de retirar, machuca. Então, assim, cada um conhece seu corpo e vai saber. Estou mostrando as opções que temos, né? E tem o absorvente coletor. Como que funciona esse coletor menstrual? Ele é um copinho, tá? Esse copinho de plástico, assim, ele é uma alternativa de absorventes tradicionais também, né? Então, a menstruação vai ficando, vai enchendo aqui esse copinho e aí você vai conhecer o seu corpo com a necessidade de troca. O objetivo é assim, a higiene, ele também é ecológico, porque você não coloca no meio ambiente o plástico, né? Aquele algodão, a quantidade que você utiliza, e esse aqui, ele é lavável, tá? Então, aqui, ó. Ele é um objeto de silicone que coleta o sangue menstrual. O coletor, ele deve ser dobrado e introduzido na vagina. Então, a gente dobra ele, ó. Aí, você dobra uma parte, a segunda, enrola mais um pouquinho e introduz na vagina, né? A introdução é, tipo, como absorvente interno. Porém, você vai, né? O seu dedo acompanha mais pelo fato de abrir somente quando chegar ali naquela parte, né? Da vagina. Então, você vai introduzir ele dobrado na vagina. O copinho se abre e prende na parede. Então, o coletor, ele pode ficar até 10 horas direto. Depois, ele deve ser retirado, esvaziado, lavado com água e sabão e recolocado. No fim do ciclo, ele deve ser fervido e guardado, né? Em um lugar limpo. Pode ser reutilizado por vários anos. Então, esse é um dos absorventes ecológicos que temos aí, né? Então, assim, são opções que a gente tem que dar aí, que o mercado nos oferece e orientar o que você vai adaptar melhor, né? Tem gente que coloca esse coletor e tem alergia ao tipo do silicone. Então, a gente tem que saber também o que nosso corpo pede, tá? E tem a calcinha absorvente, que ela também é uma parte aí ecológica. Por quê? Aqui nos oferece vários tipos da calcinha, né? Pra quem gosta. Ela tem essa parte que é a impermeabilização. E aí, quando se tiver risco, né? Pra vazar, não. Ela absorve e não vai vazar na calça, né? Ou na saia, na roupa que você estiver usando. Então, tem essa outra parte aí, as calcinhas absorventes. Essa também é uma novidade aí do mercado. Então, aí, quais são as opções do protetor para menstruação que a gente tem? Vários, gente. Não há desculpa pra, né? Pra falta de higiene, pra não utilização. Então, aí temos várias opções de protetor para menstruação. Uma coisa que eu não falei, o protetor interno, ele tem tamanhos também, tá? Então, tem que ver o tamanho, não é pra tamanho da vagina, é o tamanho do fluxo, né? O fluxo que você tem. Então, se é um fluxo menor, você pode utilizar esse menor. O fluxo que é maior é pra ele absorver melhor, né? Então, é isso. Sobre essa parte aí do ciclo menstrual, como que acontece, eu espero que todos tenham entendido essa parte. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, né? Pra gente poder compreender melhor e fazer. Eu vou mandar o exercício pra que a gente fixe essa parte aí, certo?